Música A cada dia eu venho buscando o meu melhor e eu estou aproveitando nos treinos fazendo bastante finalização que em 2015 eu tive dificuldade só tocar, fazer um pouco, dava mais assistência do que chutava no gol mas eu estou treinando a cada dia forte para chegar na hora do jogo e ter a confiança do Moacir e a confiança de todos os meus companheiros e a gente no final do jogo ter o resultado Uazê, tudo bem? Eu queria que o jogo treino contra o Ituano a gente não viu, mesmo sendo Itu porque ninguém pôde acompanhar a pedido das duas comissões técnicas eu queria saber como é que o Moacir colocou você nesse jogo treino especificamente falando contra a equipe do Ituano e se já houve uma conversa entre você e o treinador de como ele vai te utilizar se é com aquelas características mesmo que a gente já te conhece caindo pelo lado direito ou se você pode fazer uma outra função como você vinha fazendo no Santos mesmo a gente sabendo que não é a que você gosta É, boa tarde Não, no momento a gente não conversou sobre isso mas contra o Ituano durante a semana eu fiquei três dias sem treinar por causa que eu tomei uma pancada no tornozelo mas eu fiquei lá à disposição a ele aí ele me pôs fui feliz na finalização pude ajudar meus companheiros e a questão da função do Santos tá fora do esquema porque quando eu cheguei aqui falei que eu preferia jogar na frente como ponta aí ele falou tudo bem, a escolha é sua mas aí durante os treinos ele me pôs na lateral mas eu falei se ele precisar de mim na lateral ou de alas também eu to na disposição essa forma como os treinadores não é o Moacir não a maioria dos treinadores tá praticamente o futebol tá japonês todo mundo usando o 4-3-3 com os dois beirados centralizados um dos beirados volta pra fechar faz o quarto homem enfim esse esquema tático ele é muito mais fácil pra vocês do ataque absorverem porém traz uma responsabilidade a mais que é esse sem a bola sem a bola voltar e compor ali o meio campo fechar pra poder sair e aí precisa de gás precisa de abacaxi como é que você tá sentindo com relação a essa função em que pese ser a sua mas não é mais a sua de 2015 por exemplo que era jogar aberto lá com pouca responsabilidade de voltar pra fechar é no começo agora da pré-temporada tive um pouco de dificuldade né mas porque eu fiquei no Santos treinando durante 7 meses e disputei a Copa Paulista não é tanta cobrança igual o Campeonato Paulista mas eu tenho bastante fôlego pra voltar ajudar espero espero ajudar todos os meus companheiros e principalmente o Moacir sabe aí que o Francis tá chegando pra disputar a posição provavelmente ele vai jogar do seu lado ali aqui a gente pode também ter um jogador que joga invertido ali com a esquerda pra finalizar com o pé direito como promete ser essa briga com o Francis aí um jogador que já é um pouco mais já é um pouco mais rodado que você e já tem uma sim como você também tem uma identificação com a torcida do Botafogo como promete ser essa briga com o Francis ah tendo tendo mais um é melhor do que não ter ninguém né é vamos trabalhar durante esse tempo que tem competição aí durante Paulista espero ajudar posso jogar do outro lado também mas é é bom o Francis tem qualidade o Sergin também mas tô na disputa já entrando e fazendo minha parte ajudando meus companheiros tô feliz não importa se é titular ou se é reserva falando um pouco da estreia Wesley vai ser contra a equipe do Palmeiras lá no no Allianz Parque você já ontem não sei se você teve a oportunidade de ver um pedacinho do jogo deles lá com a com a Ponte Preta e o seu retrospecto contra o Palmeiras você vai até poder me ajudar é é bom na Copa São Paulo vocês eliminaram o time que tinha o Gabriel Jesus no ataque só que nas nas semifinais ou quartas de finais do Campeonato Paulista em 2015 você não sei se você fez parte daquele grupo acho que você entrou no finalzinho do jogo lá no Allianz Parque também e o Moacir fala que alguns jogadores um pouco mais de 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 experientes passam tranquilidade porque você já esteve lá sabe que não é fácil queria que você comentasse esse retrospecto seu que é metade metade né meio favorável ou não e também essa estreia se você tem alguma coisa de 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 lembrança e algum receio também por já começar uma partida difícil como essa difícil vai ser né não vai ser fácil mas igual igual você falou lá é um lugar vai ter bastante gente e jogadores bons contrataram bastante jogadores mas a gente está com um elenco bom a gente vai para disputar mano a mano com eles e eu já cheguei a jogar lá já com o estádio lotado isso não tem diferença nenhuma e espero que dê tudo certo e a gente se Deus quiser a gente fazer um bom trabalho lá e sair com os três pontos o que você lembra a sorte como ficou 1 a 0 para eles né a gente teve bastante chance para fazer o gol o juiz anulou um gol nosso que acho que não sei se foi o Zé Roberto ou se foi o Bruno não sei quem que fez o gol aí a gente acabou perdendo de 1 a 0 mas foi disputado mas tá bom isso aí se termina o até o